De nenhuma água ganha seu coração Você é raio de saudade, de ter errado, da paixão Explosão de sentimentos que eu não vou te acreditar A qual é qual eu vou poder te amar E ao negócio a tua luz É o universo que eu te dei Vem me guia, me conduz Que pra sempre te amarei De nenhuma água ganha seu coração Você é raio de saudade, de ter errado, da paixão Explosão de sentimentos que eu não vou te acreditar A qual é qual eu vou poder te amar De nenhuma água ganha seu coração Você é raio de saudade, de ter errado, da paixão Explosão de sentimentos que eu não vou te acreditar A qual eu vou poder te amar A qual eu vou poder te amar Valeu, gente!